Olá pessoal tudo bem com vocês hoje eu vim mostrar como eu fiz um super oxigenador eólico feito com motor de geladeira né com o compressor do motor de geladeira o que eu fiz aqui eu eu abri né cortei com uma lixadeira ou pode ser cortado também com aquela serra de mão tirei essa parte de cima aqui que é o compressor né e na ponta eu comprei uma hélice simples coloquei aqui uma rosca sem fim para parafusar a hélice e coloquei a mangueirinha aqui na saída ele tem esse caninho aqui é a parte da saída onde o gás vai sair e essa entradinha aqui é a parte da da entrada da de onde ele puxa de dentro do do compressor então coloquei uma mangueirinha aqui ó fiz um coloquei um tubinho desse remédio fiz um monte de furinho coloquei um peso para ele poder afundar né e aí ó com pouquinho giro pode ter pouquinho vento ó quase nada ó tô girando bem devagarzinho a hélice e lá já sai já sai ar e daí isso aqui pode ser colocado desse jeito mesmo agora eu vou procurar um ferro que eu tenho ali para poder acoplar ele para deixar ele alto para passar dos muros e tal para poder pegar o vento com mais força e não precisa se preocupar com freio antivelocidade causa o giro demais isso daqui é feito para girar muito mesmo então pode deixar ele funcionar livre assim e quanto mais girar mais vento vai fazer eu vou colocar lá agora para a gente ver como vai ficar essa ideia é bacana para quem quer fazer um oxigenador em um local que não tem energia elétrica né que você não pode estar ligando ali um compressor de ar ou então para você que tem um local que venta muito aqui na minha região tem épocas do ano que venda bastante é para os que venda menos mas então seria uma uma coisa bem legal assim para estar usando para quem curte lago ou tem uma bateria de aquário alguma coisa assim e quer fazer um oxigenador ecológico fácil de encontrar esse motor de ladeira antes de alguém dizer que eu estraguei um motor podia ter colocado na tomada não porque esse motor já estava queimado então já não ia dar para usar mesmo a hélice quanto maior a pá essa pá que ela é pequena deve ter o que uns 30 40 centímetros quanto maior a pá mais força ele vai ter só que vai ter menos rotação quanto menor a pá menos força mas só que mais rotação eu vou testar eu vou testar com a pá desse tamanho se eu ver que ele não vai conseguir tocar girar é dar o início no giro né ficar muito parado aí eu eu aumento a pá mas eu acho que vai dar certo e vai fazer bastante bastante oxigênio na água aí pessoal esse é o resultado do catavento bomba de ar né mostrar pra vocês aqui ainda está em fase de teste né preciso fazer ali um leme para poder acompanhar com o vento acompanhar o vento né não ficar em uma posição só mas já está funcionando legal aí ó em dias de chuva que acabou energia por exemplo sempre venta quando chove hoje está ventando muito pouco tá dando um pouquinho vento então às vezes gira às vezes não gira mas por exemplo acabou energia e acabou energia parou todas as bombas mas quando está chovendo sempre tem vento então esse catavento vai ficar ali oxigenando a água do lago é uma ótima ideia para quem quer criar tilap e quer dar uma reforçada na oxigenação praticamente de graça né porque você deixar um motor de geladeira ligado 24 horas por dia ele vai consumir energia e também a gente tem que pensar que tem existe lugares que não tem energia então essa seria uma ótima opção para oxigenar o lago claro que não vai fazer a mesma quantidade de oxigênio que se fosse o motor ali funcionando mas vai fazer mas vai bombear uma quantia legal e se inventar bastante se for um lugar que venta bastante vai bombear muito oxigênio quem tiver gostou do vídeo e quer ver os próximos vídeos do canal já se inscreve deixa seu like clica no sininho para receber as notificações um grande abraço tchau tchau